Empréstimo do FGTS, eu mesmo estava assistindo um vídeo meu, modéstia à parte, um vídeo muito bom. Esse vídeo aqui, nesse vídeo a gente falava muito sobre o empréstimo do FGTS lá no início e a gente falava muito da caixa, por exemplo. Então, esse vídeo aqui é uma atualização daquele vídeo ali, lá de trás. A gente vai atualizando as informações para você. Primeiro, você sabe que muitos bancos ofertam empréstimo do FGTS, muitos aplicativos de pagamento, um monte de coisa, fica te mandando e-mail, fica te mandando push, SMS, te mandando zap, muita gente fica te abordando por aí. Não é verdade? O produto bancário empréstimo do FGTS se espalhou por aí e ele é um belo de um produto financeiro, um produto bancário para os bancos e para os correspondentes bancários. Quando eu estou falando aqui com você, minha bela voz está um pouquinho mais rouca, você vai me dar um pequeno desconto aí que eu estou um pouquinho mais rouco. Mas sou eu mesmo e a gente segue firme. Sabe que eu sou o Kleber Miranda, você está no meu canal de educação financeira. O empréstimo do FGTS, então, ele segue a todo vapor, ele funciona e ele já ajudou milhares de pessoas. Eu já recebi muitos relatos de pessoas que conseguiram realizar algumas coisas graças ao empréstimo do FGTS. Kleber, o juro podia ser mais baixo? Podia. A Selic podia ser mais baixa. Um monte de coisa podia ser diferente do que é. Só que o empréstimo do FGTS é o juro mais baixo que você vai encontrar por aí. Exceto o servidor público que tem acesso a consignado um pouco mais baixo. Ninguém tem juros mais baixos que o empréstimo do FGTS e ele tem várias outras vantagens. A vantagem número um é rápido. Você faz aí no seu celular. Você está aqui no meu vídeo. Você clicou no link aqui embaixo. Você chamou ele no zap ou clicou na plataforma de autocontratação, pum, 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 é tudo muito rápido. Eu já vi empréstimo ser feito em 20 minutos, tá certo? É muito rápido. Dois, não consulta SPC Serasa. Você pode fazer o empréstimo do FGTS mesmo estando negativado. Não tem nenhum problema. Três, essa terceira vantagem é muito importante. Se você faz um financiamento de carro, de moto, direto doméstico, do que for, daqui a 20, 30 dias, chega um boleto pra você. Ou você já sai da loja com um pacote desse tamanho. No empréstimo do FGTS, não tem isso. Você faz o empréstimo, não tem parcela mensal. As parcelas são anuais e descontadas direto do seu FGTS. Dessa forma, você não compromete a sua renda, ok? Você não compromete a sua renda. Então, é importante você observar a diferença do empréstimo do FGTS é que não compromete a sua renda. É muito rápido. Você tem opção de escolher um banco ou outro. Observe onde vai dar a melhor condição ou vai ser mais rápido pra você. Não faça empréstimo em aplicativo. Eu não faria empréstimo em aplicativo de banco em aplicativo de conta de pagamento. Toda hora cai pra gente aqui no atendimento. Pessoas que, ah, eu fiz no Banco X, eu fiz no app tal, eu fiz no meu não sei o quê. E agora não sei. Ué, lógico que você não sabe. Lá não tem suporte. Lá não tem gente pra tirar dúvida. Tá certo? Então, muitas vezes, o pessoal fica perdido porque faz em qualquer lugar. Já vi boteco. Já vi em feira o pessoal com a bolota assim. Já vi em loja de carro. Atecipa que seu FGTS na porta da Marisa não é lugar pra você fazer isso porque essas pessoas não entendem do produto pra poder te explicar. Aqui tem aula. Tem vídeo aula sobre... Sabe quem assiste as minhas vídeo aula? O pessoal que vai oferecer o empréstimo porque eles não entendem nada? Aí vem assistir nossos vídeos aqui. E já aconteceu muitas, muitas e muitas vezes e acontece todo dia. Tá certo? Então, não faça o empréstimo do FGTS em qualquer lugar. Mas existe uma oferta muito grande. Do C6, do Safra, do BMG. Existe oferta de bancos menores. Existem as ofertas dos aplicativos. Existe oferta do Banco do Brasil, da Caixa, de tudo isso. Banco do Brasil e Caixa só empresta para clientes. E a taxa de juros não é tão lá grande coisa assim pra você ficar lá passando raiva com eles. A grande vantagem do empréstimo do FGTS é ele ser rápido. É ele não te exigir nada. É você fazer do seu celular, de onde você estiver, a qualquer dia e horário. O dinheiro vai cair na sua conta. Observe sempre um detalhe aqui comigo. Se você quiser pagar menos juros no empréstimo do FGTS, você pede à pessoa que está te atendendo aqui no Zap, aqui, pra reduzir as parcelas. É claro que vai reduzir o valor liberado. Mas, toda vez que você tem uma dívida muito longa, por exemplo, 10, 12 parcelas, você vai ter muito juros, porque cada uma parcela é um ano de juros. Então, se você fizer um empréstimo em 7, 8 parcelas, você consegue um empréstimo melhor do que em 10 parcelas. Fica essa dica aí pra você. Pega essa ideia aí pra você. É só falar com o nosso pessoal. Olha, eu vi o vídeo do Kleber, ele falou que ao invés de eu fazer em 10, é pra eu fazer em 7 ou 8. Tá certo? Muita gente vem perguntar pra gente com um saldo muito pequenininho. Tá certo? Mas aqui, no link da Conseguir Mais, até 50 reais de valor líquido consegue. Então, aqui embaixo você vai ter o link do Zap e o link da Conseguir Mais, pra você fazer do jeito que você quiser. O empréstimo do FGTS correu riscos lá com a boca nervosa do ministro Marinho, que quer acabar com o saque aniversário. Tomara que ele não acabe. Sabe por quê? Muita gente usa o FGTS pra complementar as suas coisas. Porque o governo não vai dar dinheiro pra ninguém não, gente. O governo não vai dar dinheiro pra ninguém. Tá certo? Mas eles precisam que o FGTS fique livre lá pra eles fazerem as coisas deles, né? Pra emprestar dinheiro pra não sei quem, pra financiar não sei o quê. Essas maluquices dessa galera. Por enquanto, foi adiada a tal reunião que ele queria mudar o saque aniversário. E essa ideia deu uma arrefecida. O empréstimo do FGTS é uma excelente oportunidade se você estiver precisando de dinheiro e estiver com o nome sujo, por exemplo. Tem dúvidas sobre o empréstimo do FGTS? Fala aqui com a gente. Quer fazer o empréstimo do FGTS? Tem links aqui embaixo. A gente tá aqui pra te orientar, pra tirar as suas dúvidas. Tamo junto. Aquele abraço. E até a próxima. E até a próxima.